Oi gente! Eu fico muito feliz... Oi gente! Hoje eu vou falar sobre shows no Japão. Shows aqui no Japão são muito diferentes dos shows aí no Brasil. E eu vou explicar um pouco cada coisa que tem nos shows aqui no Japão que não tem aí no Brasil ou que tem aí no Brasil e não tem aqui no Japão. Como compra o ingresso? O ingresso tem vários jeitos de comprar. Um dos jeitos seria a pessoa entrar no fã clube e participar de um sorteio interno que tem no fã clube. Se você é sorteada, você consegue comprar o ingresso. Não tem essa de ganhar. Você consegue comprar antes que todo mundo talvez em um lugar melhor que os outros. Mas... Quem vai querer participar de fã clube? Hum? Quem vai querer participar? Não sei... Putz... Essa é a carteirinha do fã clube que eu sou membro. Eu tenho vergonha disso, sim. E eu nunca consigo um lugar bom com ela. Outro jeito de comprar é você ficar desde as nove da manhã ligando feito louco na central de atendimento esperando ser atendida pra receber o número de reserva do ingresso pra você poder comprar na loja de conveniência. E outro jeito pra shows que não são tão populares você vai na loja de conveniência e compra lá por uma maquininha que tem. Ou pela internet também dá pra comprar. Tem shows também que dá pra comprar no dia mas esses shows são também os que não são tão populares. Eu acho que também tem no Brasil mas aqui tem as pessoas que contra a lei estão lá vendendo ingressos em frente do lugar muito mais caro. tipo se você paga nove mil de um ingresso você pode pagar cinquenta, sessenta, setenta mil lá em frente do lugar que vai ser o show. E tem gente que compra. Próxima pergunta. O que que dá pra fazer antes do show? O que que dá pra fazer antes do show? Antes do show dá pra fazer muita coisa. Aqui no Japão tem o que eles chamam de Gutsu Hanbai que seria a venda de produtos relacionados ao show antes do show. Ou depois também pode ter mas é mais antes. Então geralmente eles começam muito antes do show a vender essas coisas e eles vendem muita coisa porcaria cara. E quem vai querer comprar essas coisas mano? Essas porcarias aí. É verdade. Pra que você vai querer meia? Meia? Pra que você vai querer meia? Pra que Leandro? Pra que meia? Pra que você vai querer um brinco? Pra que? Me fala. Pra que um brinco antes do show? Pra que você vai querer mousepad ou coisa pra se abanar ou ou leque? Pra que? Pra que você vai querer? Pra que? Pra que você vai querer uma camiseta? Pra que você vai querer duas camisetas? Pra que você vai querer três camisetas? E pra que você vai querer uma toalha e um pôster que você tem medo de dormir com ele em seu quarto e nem nunca usou por causa disso. Comprou isso? Não, ganhei. Na Coreia. E... Chaveiro. Chaveiro até que é útil, né? Mas... Não é útil o chaveiro? Qual é que você poupou? Eu ganhei. Da Priscila. A Priscila que comprou. É útil. É útil, né? E... Agora tem a coisa mais inútil de todos os tempos e que acho que é o que mais vende em show assim. O que que você acha que é, Leandro? Eu... Eu sei o que é, mas a Sarah falou o que é. Porque eu não sei, então ela não sei o que é. Tá bom. Então eu vou mostrar a coisa mais inútil que vende muito. E é caro. Então, nos shows, eles ficam assim, ó. Aaaaaah! Não aparece. Aaaaaah! Aaaaaah! Quando eles não ficam sentados. E aí você vai querendo gritar, querendo soltar as frangas no show e eles te olham com cara feia ainda, sabe? Começa a falar Ai, que dor no meu ouvido. Ou eles te olham com cara feia e coisa assim. E uma coisa que me deixa muito, muito brava em show aqui no Japão é que você não pode filmar e nem tirar foto. E nem gravar o som. Porque eles dizem que é direito autoral. E eles dizem que se você pega e coloca esse vídeo no YouTube você vai tá meio que atrapalhando a venda de DVDs dele. Eu sou totalmente contra isso porque eu acho que se você coloca o vídeo no YouTube as pessoas vão ver como foi o show e vão querer ir, vão se interessar pelo grupo você tá fazendo uma propaganda. Mas não. Eles vão falar que você atrapalha. Isso da cadeia aqui como filmar em cinema, por exemplo é crime mas tem bastante gente que faz isso não tem jeito. Então eles dizem que por motivos e direitos autorais você não pode gravar nos shows e nem tirar foto. mas eu penso cadê o direito do consumidor nesse caso? Porque você paga uma nota pelo show. Aí no Brasil também é caro. Show de gente que vende fora vocês pagam 400, 500 reais. Mas aqui também não é barato comparando com os de Anizo que são os cantores japoneses de pop. Tipo, arashi, essas coisas. E eu acho isso uma coisa muito chata. Eu sou totalmente contra isso de não poder filmar. Porque você pagou pra ir e eu acho que você tem que ter uma lembrança sua. Não um DVD ou uma toalha ou uma camiseta. Eu acho que você tem que ter uma coisa que você fez no show. É mercenário. É, muito. É mercenário. É mercenário. É dinheiro. Além do dinheiro dos ingressos, eles querem vender um DVD. Então eu tenho uma amiga que ela não se considera fã. Ela se considera otaku de um grupo que se chama Nilson. E aí ela, por exemplo, ela mora em Haiti. E aí o Nilson vai cantar em Hokkaido. Ela vai pra Hokkaido. No mesmo dia eles vão pra Hiroshima. Ela volta pra Hiroshima. Ela gasta por ano, a gente tava comentando hoje, mais do que 100 mil ienes. Muito mais do que 100 mil ienes por ano pra ir nesses shows deles. Próxima pergunta. As pessoas vão do que pro show? Tem muitas pessoas que vão de trem. Na verdade a maioria das pessoas vão de trem porque tem lugares que é proibido ir de carro. Às vezes não tem estacionamento suficiente pra tanta pessoa. Então pra evitar transtorno, eles pedem pras pessoas irem de trem. É até mais conveniente pra todo mundo porque o trem geralmente para bem pertinho do lugar onde vai ser o show, que geralmente é um estádio ou coisa assim. e sei lá, tem de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. E também no show a gente tem o corredor e uma fitinha. Não é fita, é um barbante. Dizendo pra você não passar dali. Então, por exemplo, o artista vai andando lá e você fica assim, tipo, meio metro de distância dele. Mas você não vai passar desse barbante porque tem o barbante dizendo pra você não passar de lá. Então, eu acho que no Brasil isso não daria muito certo. Teria que ser um ferro ou alguma coisa assim. Um muro e nem assim ia dar, né? Então, o que eu queria falar pra vocês era esse negócio de não poder tirar foto e filmar em show. E espero que vocês tenham gostado. E eu deixo a pergunta pra vocês. O que vocês acham do show aqui no Japão? Vocês preferem o esquema do Brasil, que tem todo esse tumulto e tal? Ou vocês preferem aqui do Japão? Que é tranquilo, tem todas essas regras, é bem organizado. Mas você não pode fazer o que você realmente quer. Que é, sei lá, tirar foto, filmar, ir pular, gritar. Porque todo mundo te olha feio ou porque é contra a lei. Então, responde aqui nos comentários. E vocês já sabem o que tem que fazer. Se gostou do vídeo, se gostou dos vídeos do canal. E vamos bater palma pra participação do Leandro. E é isso. Então, tchau! Dá tchau, né? Tchau. O que você tá fazendo? Você é trouxa, moleque! Shows aqui no Japão são bem diferentes. Você vai falar de novo? Fica com a boca!